E o Clique Noite é mais uma edição do Conexão Assisa, hoje uma palestra com o Felipe Carvalho, a propaganda é a alma do negócio, só que não, aí que a coisa pegou, né Felipe, boa noite, obrigado pelo carinho, sala cheia, pessoal interessado no assunto, quer dizer, a propaganda então não é a alma do negócio, estamos desmistificando um pouco isso, boa noite Felipe. Boa noite Edmir, boa noite pessoal, na verdade a gente quer trazer esse tema polêmico para desmistificar a propaganda e desmistificar a relação com as marcas, propaganda é importante, essencial para fazer com que a informação chegue para os seus públicos, mas antes da propaganda vem o que a gente chama de branding, que é a reflexão sobre a gestão das marcas, qual que é o público que você atende, quem que é o seu público hoje, quem que é o público potencial dentro do seu mercado e como que você prepara a sua estrutura, a sua marca para ter um propósito que consiga transmitir uma imagem, consiga ser marcante na mente desse seu consumidor e gerar relevância, gerando também essa aproximação e a conexão entre o propósito de marca e o propósito dos clientes. Nós temos, por exemplo, o pessoal que está aqui hoje vai assistir a palestra inteira, vai anotar, vai ser daqui com uma grande aula, mas para quem está em casa, para a gente sinalizar algumas ferramentas, alguns itens, uma leve pincelada, por exemplo, quais dessas ferramentas a gente pode aqui citar que a propaganda é lá no negócio, só que não porque justamente tem essas ferramentas que demonstram que não é só isso. A marca é muito importante. Exatamente. A gente sempre começa, o ponto número zero é entender. Então entender quem são os seus clientes, entender se você está atendendo bem, se você consegue fidelizar esse seu cliente, entender o seu mercado, entender a relação que os seus colaboradores têm com a empresa, como que eles levam isso para fora, os seus parceiros de negócio. Aí a gente vai conduzindo para essa construção de uma marca expressiva, como que você se apresenta em termos de imagem, para materializar, vamos trazer para uma empresa que está iniciando agora. Então você tem uma grande ideia. Por onde eu começo? Então a gente começa por um processo de validação de cenários, validação de públicos e a gente começa por um estudo de viabilidade. Não é montada a ideia, estou apaixonado por aquela ideia, vou investir um caminhão de dinheiro e depois eu vou descobrir que não dá certo. Mas isso a pessoa tem a possibilidade de fazer um processo, um projeto de viabilidade. E aquele que não fez isso e montou e já está aí há 8, 9, 10 anos e com aquela dificuldade. Já foi, já teve investimento grande. Como é que faz? Então normalmente a gente começa com um projeto de um, dois meses de reflexão e já de início de trabalho efetivo na prática. O próprio empresário... Desculpa te cortar, esse um, dois meses é para ver se de repente o produto dele é realmente viável? É isso? Não necessariamente viável. Na verdade o que o produto dele representa hoje para o mercado e para o público que ele atende. Então se ele tem um problema de conceito de entrega, então a gente vai trabalhar em cima do produto, vai trabalhar em cima do alinhamento desses conceitos. Muitas vezes ele tem um produto bom, mas ele está cobrando um preço abaixo do custo. Então a gente vai fazer um alinhamento do posicionamento de marca, a gente vai alinhar esse produto bom, vai analisar como é que... fazer um estudo de concorrência, ver como que os concorrentes estão trabalhando, vai ver como que ele está fazendo essa entrega e a gente consegue fazer um reposicionamento para que ele consiga atingir o mercado e também consiga ter sucesso e ter lucratividade no negócio. E é algo que ninguém faz isso, né, Felipe? Olha, não vou falar que ninguém... Ninguém faz, não, mas assim, o percentual é muito pequeno. Hoje a gente tem trabalhado bastante para ajudar... Os empresários estão mais atentos nisso? Eles estão dando valor a isso? Isso é importante. Se não tinha um problema, mas esse problema começa a se solucionar, a partir do momento que a maioria dos empresários começa a notar a importância desse processo. Olha, Edir, muitas vezes o empresário procura nós da agência para oferecer um serviço que ele não precisa. Então a gente já começa auxiliando nesse aspecto. Ah, eu preciso de uma assessoria de imprensa e eu quero investir X. Ok, mas onde você quer chegar? Então a gente entende onde ele quer chegar e a gente consegue ajudá-lo a conduzir nesse processo de construção de melhorias para atingir realmente aquele objetivo que ele espera. Na verdade, nós podemos ficar aqui pelo menos umas três horas conversando, que teria assunto, formas... E é o que o pessoal aqui vai ter. Todo mundo foi esperto, atendeu o chamado da CISA, porque o assunto é muito importante, o palestrante é ótimo. Então, vocês perderam aqui no Clique Noite nos detalhes. Mas aproveitem, entrem no site aqui da CISA e vejam as próximas palestras sobre os mais variados temas, que é você vir participar junto com esses empresários aqui que foram atentos e hoje estão saindo daqui com certeza com aprendizado ainda maior. Meu querido Felipe, bom rever, isso aqui é um amigo muito grande, viu gente? Muito obrigado pelo carinho, bom rever e ótima palestra, tá bom? Obrigado, Bedmir, obrigado a CISA pelo convite e para você que quer refletir um pouco, quer crescer, entre em contato, acompanhe o nosso trabalho, comunicaçãointegrada.com, a gente pode ajudá-lo a ter sucesso juntos. Aqui no nosso vídeo também, para que você converse com o Felipe. Vale a pena, vale a pena. Obrigado, meu amigo. E o Conexão CISA volta na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto